Fala galera marota, tudo na paz, boas-vindas ao canal, eu sou o Rabelo Cara, bora trazendo hoje mais um jogaça aí da Capcom pro Super Nintendo, que é o Super Buster Bros É um jogo de atirar nas bolinhas, cara, super divertido E ele traz ali embaixo dois anos diferentes Porque até onde eu sei ele surgiu nos arcades, tá? Aí tem mostrando ali o ano de 1990, acho que é o ano do jogo pros arcades E 1992, que é o ano dessa versão aqui, esse porte aqui pra Super Nintendo, tá? E a jogabilidade é bem simples, como mostrou ali na demo Você basicamente só precisa destruir as bolinhas pra poder passar de fase As bolinhas e uns losangos também que aparecem depois Aqui nas opções, não tem o que mexer não, é só a parte sonora, tá? Então vamos começar aí Cara, se você for já inscrito aí do canal, já deixa seu like E se você for novo aqui no canal, deixe seu like também Se inscreva no canal, ativa o sininho da notificação pra você não perder as novidades Tem vídeo aqui toda segunda, quarta e sábado, às 18h E vídeo extra aí às 21h, qualquer outro dia da semana, beleza? Além dos dias fixos da programação Bora começar Esse jogo, ele traz aí dois modos de jogo, tá? Ele traz o Tour Mode, que é esse aqui, né? Que é o nosso personagem, atrás dele tem o planeta Esse aqui é o modo passeio, o modo volta ao mundo, tá? Que ele é um modo pra você zerar mesmo Tá até escrito ali, ó Você consegue vencer todas as fases Can you beat all states? É pra zerar esse modo aqui E esse aqui, cara, é um modo Que até onde eu lembre, ele é infinito É o Panic Mode, modo pânico Que é basicamente só pra ver O quão longe você consegue chegar com as vidas que o jogo te dá Se eu não me engano, são três vidas aqui Aí tem escrito ali Test your skills Test suas habilidades Isso é basicamente pra isso Bora botar aqui, então No Tour Mode, tá? Aí tem uns níveis aí, ó Easy, fácil, né? Normal, Hard, que é o difícil E Expert, que é o Perito, meu irmão Cara, de Hard pra baixo é muito difícil Então, nessa gameplay eu vou trazer no normal, tá? Ainda treinei um pouquinho só Mas, nas últimas fases, cara Fica bem complicado O Panic Mode, eu posso trazer depois Uma gameplay separada dele Só dele Sem treino Pra ver o quão longe eu consigo chegar, tá bom? Bora lá começar Então, como eu falei O nosso objetivo é só Atirar nas bolinhas aqui Destruir todas E passar de fase A gente atira em qualquer botão Y, B, X ou A Exceto nos bloqueios, né? L e R Um select também não faz nada E no start Dá um pause maroto aqui, beleza? Ó O jogo, ele te dá umas frutinhas Pra você ir pegando Que vão contando ali embaixo Apresentando o HUD, ó Da esquerda pra direita Tem ali embaixo as vidas O bonequinho vezes 3, né? São as nossas vidas Tem a vida 0 também Tem o full de vezes 1 ali, ó Multiplicador com a frutinha que eu peguei Qualquer tipo de comida que você pega Aumenta em 1 O multiplicador ali Aí, quanto mais pontos você tiver, melhor Aí, beleza Aí, quando chega em 20 segundos Do tempo Toca essa musiquinha pra te aperrear Pra você passar logo Se zerar o tempo, você morre Se encostar na bolinha Você morre também, tá? É um hit só Ó Aqui o mapa, né? Com a bússolazinha aí A gente vai fazendo A volta ao mundo, cara Basicamente, a gente joga em 3 continentes Ásia, Europa e América, tá? A América inclui a América do Norte e do Sul Tem umas fases em cada parte aí, tá? E aqui é o seguinte Continuando ali o HUD Tem aquele quadradinho vazio É a arma que a gente pode pegar Com essas bolas aqui maiores, ó Você pode achar armas Como eu achei agora Essa aqui é o gancho duplo, ó Peguei uma frutinha ali, uma banana Subiu ali de full de vezes 1 pra full de vezes 2 Aí quanto mais pontos Melhor pra você juntar Pra ganhar vida e continue, tá? Se você ganha, continue também É... Continuando ali depois da arma Tem o tempo, né? Já tá tocando de novo aquela música M0 Aí tem o Ord, ó Que é o modo que a gente escolheu O modo mundo, né? Pra fazer a volta ao mundo E 0-3 ali no canto direito É a contagem da fase Quantas armas? A gente tem 3 armas no jogo Tem... A gente começa... Na verdade 4 Se contar com a básica aqui Padrão Que é o gancho simples, ó Ele vai até o topo da tela E... Você só pode lançar um novo Quando você atinge a bolinha Ou quando ele atinge o topo da tela Aí eu peguei novamente o gancho duplo Ó... Permitei lançar dois ganchos simultâneos Aí em seguida também Tem mais dois tipos de arma Tem o gancho fixo Que você lança Ele vai até o topo ali Ou até onde ele bater Aí ele fica fixo Por um tempo, né? Aí depois de um tempo Ele fica na cor vermelha E some E aí no que a bolinha Encostar nele Estoura Beleza? E tem também Como se fosse a shot Vendo o jogo Que é a arminha d'água Eu acho que eu vou encontrar ela aqui, ó Ó... Ó... O gancho fixo aqui, ó... 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 Eu lanço ele, ó... Ele fixa lá, ó... Tá vendo? Ó... A frutinha aqui Ó... Esses bichinhos daí Esse daí, por exemplo Arma d'água, ó... A arma d'água, como eu falei Ela... É com sua shot Porque os tiros se espalham Então você pega as bolinhas Muito mais fácil aí, ó... Fica muito fácil Passar de fase com ela Toda vez que você passa de fase Eles contam também Os seus pontos Baseados no tempo Que restou Pra você passar de fase Agora aqui A gente já mudou de estágio, né? Aquele anterior Era a Ilha Java, tá? Ó... Morri A bolinha pegou bem na minha cabeça Aquela anterior era a Ilha Java Java Island Aí aqui A gente tá na Silk Road Eles vão mostrando lá embaixo Quando aparece o mapa Que é a Estrada da Seda, tá? Essa aqui Aí, cara Cada fase tem seu próprio fundo Ali A sua vista Ali atrás A sua própria trilha sonora também Vou falar nisso As músicas são muito da hora, cara Tudo muito caprichado Muito bem feito E os gráficos também, né, cara? São muito legais Se jogar muito nostálgico pra mim Eu conheci desde pequeno Acho que vinha até no cartucho 8 e 1 O cartuchinho que eu conheci ele Vinha também o Puzzle Bob Uma porrada de jogos aí E aqui em casa Teve um tempo Deixou uma locadora A galera Jogava muito isso aqui Quando não era isso aqui Era o futebol Aí, cara Tinha um cara que era viciado Eu também eventualmente Me viciei Aí o cara tentava zerar em todos os níveis Se terminar um nível Tentava que desafiar em outro Mas acho que ele Só zerou até o normal mesmo Foi o hard Uma coisa assim Memórias boas, cara Com esse jogo aqui Tempo de locador aqui em casa Tempo Em que eu conheci também Muitos jogos massa Ó, tinha uma laranjinha Demorei a pegar Ela sumiu Cara As fases Algumas, como essa daqui Tem Três versões delas Tipo assim Aqui tá de noite, né Elas trazem Três Períodos do dia Ó Vacilei É que eu tô explicando aqui Aí Tem a versão De quando a fase Tá clarinha, né Tá de dia De manhã Aí tem a versão De tarde Fim de tarde O cenário fica meio Laranjado E Escuro Que é Fase à noite Tá Cerejinha aqui Ó Encostei no bicho ali, ó Eu fico um tempo Sem poder atirar Tá vendo Ó E a bolinha O losango Encostou ali no gancho Aí estourou Ó Aqui a gente vai pra Nepal Tá escrito lá embaixo Cara, qual é a diferença Dos losangos Pras bolinhas Os losangos Eles fazem Tabela na fase Ó Isso aqui é um Escudo Ó Pegou uma mão Relógio O escudo basicamente É um hit extra Se você encostar Numa bolinha Do jeito que tá aqui Você perde a bolinha Primeiro Ainda ganha uns segundos De invencibilidade Aí Depois Se você levar outro hit Aí morre E Também Com relação ao relógio Que eu peguei O relógio Te dá uma quantidade Aleatória de tempo Que te deixa Também Invencivo Enquanto as bolinhas Ficam paradas Porque ele paralisa o tempo Não é Não é que o relógio Te dá mais tempo Mas ele paralisa o tempo Aí Por alguns segundos Aleatoriamente Aí pode te dar Até no máximo 7 segundos Aí no que paralisa Você pode até Encostar na bolinha Que você não morre Você pode aproveitar Para destruir o quanto Você puder O máximo que puder A ampulheta Ela deixa Tudo mais lento Eu acho que eu já peguei Uma lá atrás também E tem a dinamite Também Que fragmenta Todas as bolas Maiores Olha o cara Fragmenta Todas as bolas Maiores E pequenas Ficam todas Essas menorzinhas Tudo nesse tamanho Aí às vezes Complica Porque se tiver Muita bola grande Aí elas viram Muitas pequenas E enche a tela Aí vira um Bullet hell De bolinha Aí fica muito difícil Escapar Essas empurralam Muito fácil Olha a dinamite Eu estava falando Fragmenta Todas as bolas Grandes Ficam todas pequenininhas Tudo nesse tamanho Mínimo Aí enche Olha os pássaros Eles também Estouram as bolinhas A uva aqui Olha a ampulheta Tem uns blocos Secretos Que você também Encontra na fase Os jacarezinhos Se encostar na bolinha Eles destroem também Se pegar na cabeça Outra parte Do jacaré Ele A bolha Estoura Olha lá Pegaram as bolinhas Lá em cima Para mim Aí se pegar na boca Do jacaré Ele come a bolinha É muito da hora Estou na zero vida Ali Deu uns vacilo Aqui Olha o abacaxi Mas comecei Até de boa É um gancho fixo É para essa fase Até que Dá para quebrar o galho Mas geralmente Eu não uso muito ele não Eu prefiro O gancho duplo Ou se der sorte De encontrar Arminha d'água Que é melhor Istambul agora Ou a gente Cantarolando as musquinhas Para se dar sorte Os animais Que ajudam a gente Incluem Esse bicho aqui Se você encostar Numa bolha Ele estoura também Olha a arma Da água ali Aí tem os jacarés Tem os pássaros Que vem aos bandos Que vem aos bandos Deu para ver ali atrás E mais para frente Também tem os pinguins Na fase de gelo De neve Inclusive tem fases Em que o piso É gelado Aí você escorrega Aí tem um item Também que é a botinha Que Faz com que você Não escorregue mais Olha a ampulheta Ficou tudo mais lento As bolinhas ali Espera aí Eu vou tentar pegar Uma vida que tem Bem aqui Cadê? Aqui Achei É aqui É aqui Aí eu confundo Então tem vida Olha, ganhei outra Ali com ponto Tem vida escondida Na fase também Vidas escondidas Às vezes você ganha Também É com aquele Eu não sei se já passou Acho que passou Um cavalinho Que se você acertar Ele pode te dar Relógio Escudo Ou vida Ah, cara A bolinha caiu Bem certinho Na minha cabeça Tem que ficar de olho Na trajetória delas Para não se atrapalhar Então os cavalinhos Pocotoco Passam lá em cima Tipo um Pegasus Um cavalinho maroto Aí eles te dão Esses itens aí Se você der sorte Ele te dá vida Oh, cara Eu estou vacilando muito Eu acho que eu É tanta coisa Que eu quero explicar Que eu acabo Me desconcentrando Aqui Olha, cara Está caindo lá em cima Os itens Ó, jacaré Venha Desce, desce, desce Me ajude Vai se comer Nas bolinhas, cara Essas grandes Eles estouram Primeiro Para depois comer A menorzinha Como, meus filhos Comeram até Sincronizado ali Ó Stage Clear Ásia Então já passamos O primeiro continente Já aparece ali embaixo Uau, você é bom nisso Ó Fase bônus Escolher uma bola Eu vou Escolher aqui Você pode ganhar pontos Ou vida Eu vou na terceira Cinco mil pontos É Depende da sua sorte Vá para o próximo mundo Que seria o continente Agora a gente vai para a Europa Alemanha 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 Isso aqui é uma das musquinhas Mais legais, cara Ó Olha o cara Pende o escudo Ó Os pássaros Ah, garoto Me ajuda aí Meu Brode Valeu, irmãos Boa Tentando perder Continue aqui Logo Ó Relógio Ó Deu cinco segundos Varia muito Ó Polheta Ó Troquei sem querer a arma Ó Essas bolas maiores Elas Te dropam os itens Aleatoriamente Agora Os itens que você encontra Em blocos secretos Se você atira em algum lugar Específico aqui da fase E atinge um bloquinho secreto Ele estoura E te dá um item Esses itens que você encontrar São fixos Que eu saiba Sempre que você for pegar Vai estar aquele item lá Agora Se for comida Você pega uma vez Aí depois Se você for destruir o bloquinho Não vai te dar mais nada Então ele só deixa pegar uma vez Se for comida Vou deixar pro jacaré Olha, ele desce a escada também Ó Ó Mas foi só na Na boca dele certinha Você tem a tropa dos bichinhos Pra ajudar, cara É muito massa Ó Abacaxi Ó Reloginho Ó Agora deu bom, viu Ganhei bastante tempo aqui Ah, garoto Boa Ó E ganhei mais vida Não vou perder Continuir agora não, meu irmão Agora vamos pra Veneza, tá? Ó Aí Isso daqui também é massa Ai não Cuidado A ampulheta Aqui é melhor o gancho duplo Pegar o limão Ó Quando tem essas plataforminhas Assim, em forma de escada Ele sobe, tá? Ó Leve um Choque ali do bicho, né? Passa um tempo sem ter atirado Ele parou de piscar Ficou piscando Parou de piscar Volta a atirar normalmente Essa fase aqui, cara As bolinhas são muito altitantes, ó Ah Ah, cara Eu tive que ficar mais pra cá Tá Taos Olha a altura que elas vão, cara Não acerta o cavalinho, meu irmão Ah, não Foi embora É, se você demorar muito Ele vai embora Massa demais, cara Ó Agora a Espanha, tá? Estamos avançando bastante aí Pelo continente europeu Ó Um moranguinho ali Ó Uh, rapaz Ó, quando você perde o escudo Você ainda ganha um tempo de invencibilidade Opa Outro escudo Aí, rapaz Perdi de novo Nossa, é frenético Relógio Uh, não Ó O ruim dessa arma aqui, cara Você tem que esperar Ela sumir pra poder lançar outra, ó E a arma d'água O fraco dela É que ela não destrói Os blocos destrutíveis Que você destrói normalmente com o seu gancho padrão Ou com esse aqui Ou com o duplo Enfim A arma d'água não destrói blocos Que normalmente são os destrutíveis, tá? Que te dão coisas Esses blocos aqui, ó Tipo esse aqui, ó Não destrói a arma d'água É o problema dela Às vezes pode ser bom também Pode Formar meio que um escudo pra você, né? Dependendo da fase pode ser bom ou ruim Caramba, acerta o bichinho Aí, valeu Os pássaros me ajudaram ali Agilizar a parada Aqui tem que ir na manha Pra não liberar tudo de uma vez Tem fase que já exige mais estratégia aí Pra você passar melhor, tá? Porque senão você pode perder muita vida Às vezes até ficar travado na fase Tomara que isso não aconteça nesse gameplay Oh, rapaz Encostou no meu escudo ainda Ó, vou dar aquela bolinha aqui Que ela é de cima de uma vez Pode cair certo na sua cabeça Ó, os passareozinhos Oh, rapaz Valeu Pegaram as mais difíceis de acertar ali Agora que eu tenho que tentar sair vazado Essas bolas que vão pegar na minha cabeça Olha o relógio Na hora Sete segundos Escudo O ideal é descer logo Aqui embaixo o piso é escorregadio Tá vendo o coberto de gelo aí Aqui pra morrer no piso escorregadio é muito fácil Você dá um passinho e ele escorrega bastante Aí a tática é você abrir um dos espaços ali De preferência só um Porque eu acabei abrindo os dois Abre só um Pra ter um lugar Só por onde elas saírem E aí você vai destruindo Um pouquinho Ó, o bicho me ajudando ali Boa Valeu Ó lá Mais uma vida Agora é a França, tá? Essa aqui, cara Já começa com pouco tempo de propósito Pra te aperrear, ó Às vezes eu passo ela em 0 segundos, cara Bora ver aqui Dois segundos, cara Agora a gente pode apreciar melhor a musiquinha da fada Caramba, vocês que estão me cercando, hein? Tentaram lá pra dar sorte Não Não Ah, não Calma, calma Pode ir comemorar ainda Calma Ó, escuro Ó, um reloginho Boa, cara Boa Ó, uma melancia ali, ó Se você acertar o ganchinho na fruta Você também É... É como se pegasse ela Quando ela cai no chão Aí ia te dar pontos do mesmo jeito Ó, vida Ai Pega a vida Ó, se demorar muito O item some, tá? Ó, o cavalinho O cavalinho Pocotó, meu irmão Acerta água nele Ah, troquei de arma Sem querer Relógio Boa, garoto Tá gerenciável Dá pra passar, hein? Aqui costuma ser meio difícil Dependendo da sua sorte Ó, bateu no peixinho ali Peixinho voador, né? Achei um peixe, sei lá Agora, ó The Tower Bridge A ponte da torre Eita Ó, peguei uma bomba Que fragmentou tudo aqui Eita Ó, um milkshake, cara Vacilo Ó, não, cara Abatando a minha cabeça A bola Peguei na testa Tem que ir pro cantinho De preferência Pegar um cantinho aqui Ah, mas tem que ser outra hora Se for logo Ó, sete continues Normalmente A gente começa com uns Quatro ou cinco O resto eu ganhei com pontos O barulhinho da vida É quase o mesmo barulhinho Dos continues Aí se você ouviu o barulhinho Você vê ali Se você ganhou uma vida Se não tiver ganhado Foi continue Ah, cara As bolinhas estão me pegando Muito fácil Deixa eu tentar correr Pro lado de lá Pera aí Aqui, ó O relógio, né? Ó, se você tá na escada E bota pro lado Ele cai, ó Assim, ó Pro lado Ele cai Ó, o jacarezinho Se você acerta o jacarezinho Várias vezes, ó Aí ele fica tipo Com uma dor de barriga Sei lá Um negócio ali Ele faz uma pose engraçada Aí ele salta, né? Explode Ai A bolinha vindo por baixo Bolinha marota, meu irmão Ai Ah, por baixo de novo Me ajuda, seu jacare misera A explosão que ele faz Quando você lança ele ali Com os tirinhos Que ele sai Sai voado ali Explode Com um saltozinho dele Aleatório, né? Com um lado aleatório A explosão mata as bolinhas Destrói as bolinhas Tem um escudo lá em cima, cara Deixa eu ver, isso é bem aqui Acho que é bem por aqui, ó Ali, ó Ai Pega, 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 pega Isso Ó, isso aqui é tipo Uma escadinha pra você subir, né? Essa música é muito massa É tipo uma marchinha, cara Opa, vida Cara, tô com sorte Tô com sorte Bora lá Ó, o bombom sonho de falsa, né? É nem de valsa Oh, misera Fui zoar o bombom ali Ó, o moranguinho A bolinha Droga Dá pra ter escapado, mano Calma, calma Tá dando sorte Ai Ai Tava me encurralando Semi-encurralado ali mesmo Musqui me salvou Stay clear Europa Agora a gente vai pro último continente, cara Isso é Ásia Europa e América Então a gente vai pra América Cara, eu vou no meio 10 mil Lá pro próximo mundo Próximo continente Agora o Canadá, ó Começa na América do Norte, ó Fase de neve lá, ó Ó, a botinha, ó Pra você não derrapar mais na neve Ó, os pinguim Os pinguim te ajudam Ai, 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 ai Fragmentei tudo É Seis continues É muito Essa daqui é uma das mais bonitas, cara Que eu acho essa trilha Tô fazendo as versões de um teclado Ah A bolinha me trancou ali Inclusive Eu fiz recentemente A Do tema lá De seleção de fases Eu vou deixar como bônus No final desse vídeo Pra quem quiser ouvir aí Ai, eu fiz isso em dois modos Um somzinho Um efeitozinho de som Como se fosse uma gravação das antigas E um efeito com som mais limpo Ah, não Eu derrapei, ó Você viu, ó O gelo faz toda a diferença, cara Você move um pouquinho E aí você derrapa É muito fácil morrer assim Eu queria pegar essa dinamite, não Ó, o pinguinzinho Se você acertar ele ali Ele fica tipo Saindo uma lagriminha do olho ali Aí se você acertar muito Ele vai embora Mas eles ajudam pra caramba, cara Descer aqui Ó, de novo Piso Escorregadio É, pra essa parte aqui É boa essa arma Ó, o escudo Sai do meio, pinguinho Não quero te acertar, não Isso é meu brode Meu fechamento Ó, um milks Ó, essas bolinhas roxas Bolonas, né Quer dizer Elas Elas têm várias bolas dentro Aí quando você acerta Elas viram, né Esse monte de bolinha aí A bolona roxa lá Ali embaixo da webcam Ó, você vê Na capa Dois personagens, né Isso é porque na Na versão de arcade Se não me engano É que dá pra ir de dois Isso aqui é só de um mesmo Super Nintendo Aí de dois São dois bonequinhos Parecidos Com cor diferente, né Eu acho que muda um pouquinho A roupa deles também Diferenciando Cada um Ó, às vezes você Ó, às vezes acontece Você acertar sem querer O bichinho ali Tentando acertar A bolinha, cara Aí sem querer Ele acaba atrapalhando Aí vem a bolinha E a gente pega Ó, aqui é um escudo Ó Ó, então onde você já sabe Que é um item específico Sempre vai ser aquilo ali A exceção é a fruta Que você só pega uma vez Aí você já pegou Depois aí não dão mais Entendeu? Fragmentar esse Negócio aqui Ó lá, cara E essas bolinhas azul claro Saltitam muito Deixa eu ver se tem Alguma coisa aqui Pera aí Ó, relógio, cara Ó Vida Olha, cara Tinha vida aqui em cima Eu não sabia Deixa eu pegar alguma coisa aqui Eita Cai direto Pera aí Ah, esse gancho duplo É melhor agora Pra finalizar Fechar a fase aqui Com chave de ouro Ó Deu pegar o gancho fixo ali Boa, cara Tão pertinho de zerar Ó Esse aqui da esquerda É a arma d'água Vou pegar aqui Tentar ficar só aqui Só que umas bolinhas por baixo Ó Ó Tá vendo que não destrói o bloco Ela não destrói o bloco A arma d'água Aí Fiz tipo um escudinho ali Só que vem as bolinhas de baixo Aí as de baixo podem me pegar Eu tenho que sair dali Olha, cara Me pegou ainda Calma aí Ó No centro, cara Ó Duas vidas Ah Mas morri Mas que pode, cara Eu peguei a vida e morri Escuta, escuta, escuta Escuta Isso Fragmentador Agora pronto Aproveitar a invencibilidade Aqui também Pronto, garoto Cuidado só com essa bolinha aqui Ó lá Ela faz uma tabelinha marota E volta, cara Então Fica de olho Fica de olho Que ela pode enganar Ó Agora The Wild West O Velho West, tá Canção do Do the do the do the day, tá Do the day Do the do the do Do the do Do da Do da Do the do 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 da day Ó Um Hot dogs Ó Rosca marota Com requeijão Em cima Ó Não, cara Eu fiz o banquete Ali Morri Do da Do da Do 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 O escudo Do da day É um instante Perto do escudo Aqui O nosso é frenético Perto do final O meu irmão Ó O reloginho Ó Esse ganchinho aqui Tá na lata Porque senão Você vai ter que esperar Ele sumir Pra lançar outro Errei, ó Foi só falar Errei Ó Essa Tem alguma coisa ali Bloquinho secreto Ali Tem um barulhinho Agora é a versão de tarde Ó O Bobonzão Sonho de falsa De novo Não Não é nem De valsa Porque essa aqui É a versão falsificada É um joguinho viciante, cara É muito divertido Viciante Pra mim Em específico É super nostálgico Eu conheci realmente Na infância Eita Calma Pra não morrer, né Com besteira Agora que tá fácil Boa Às vezes, cara Falta uma bolinha ali Você dá um vacilo Beste e morre Aí você tá com A vitória já na mão Praticamente Ó O Rotted Dog Aqui Ó Escudo, escudo, escudo Arma d'água Boa Ó Eliminar a bola Um instante, ó Ah, moleque É moleza Com a arma d'água É vitória Praticamente garantida Já Uh, rapaz Também deu hamburgão Aqui Tá vendo? Tem tudo Que é tipo de comida, cara E tudo vai Somando ali Com o multiplicador Ó As ruínas Maias Agora, tá? Eita Ó um bifão Aqui É um bifão Sei lá O que é isso aqui Ó Arma d'água Ó Ó Ali embaixo da minha webcam também Além da capa do jogo Trazendo dois molequinhos ali Você pode jogar de dois no arcade Como eu falei Tem embaixo da minha Webcam Tem essa imagem Com uma bola e uma estrela Ali é do Panic Mode, tá? A estrelinha, se eu não me engano Quando você pega Você Sobe um nível Aí muda a imagem de fundo E tudo É bem legal Vou trazer uma gameplay aí Separada Só do Panic Mode E aí, cara Tá indo bem ainda Sem prestação direito Ó Ó Escudo Boa Eita Rerou um monte Não Ah Pegaram Calma Não mora Não mora Ó Cavalinho Pega o Pegasus Boa Pega a vida Não mora não Ai não Ai Ó Que sorte, cara Ó Boa Bora zerar Bora zerar Ó Agora no Brasil, cara A fase Só que a musiquinha do Brasil Parece uma musiquinha mexicana Ó Tem escrito Bang ali, ó Bang com B, né De tiro Ó, cara Partido do B está aí Aí se você destrói a parte destrutiva aqui, ó Fica um P Aí fica Bang Que é Parte do nome da Da outra versão do jogo, né A versão americana Japonesa Que é Super Buster Bros Americana, né Aí é outra versão Conhecida como Super Pang Tem esses dois nomes Ó E o G aqui, ó Se você destrói, fica tipo um C Aí fica Pank Ó Aqui tem uma vida Lembrava ainda Acertei o bicho Tem que querer, ó Às vezes ficam no meio, cara Aí já atrapalham Cavalinho, Pocotó Vem cá, meu Fim Ah, não Quase que eu acerto ele, cara Aí esse carro Ele dá outra vida Uh, rapaz Um burugão escondido ali no N, ó Ó Ó Uma vidinha Essa aqui é difícil Tem que ficar aqui mais no cantinho Tentar não destruir esses blocos Ó Ó Uma vida lá, cara Ó Sorvetão Ó Ó Porque se destruir os blocos Elas começam a cair aqui Ó Um monte Ah, não Calma Ai, 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 ai Valei, meu pai Segura Ai, 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 quase Ah, não Tava pertinho, cara Ai Não Tem umas que secam fácil, cara Tem umas que secam fácil Só for pra aquele cantinho Nele, nem pega Se eu for pra lá É pior Ah, pegou no pé No dedo do pé Seis continuem, cara Nossa, que a última também é difícil pra caramba Ah, não Tinha que botar um pouquinho mais pro lado, cara Aqui é difícil, cara Eu falei No final do nível normal começa a ficar difícil Ai Um detalhe também é que cada nível tem fases diferentes, tá As fases mudam os desenhos dela Aí muda a velocidade da arbolinha Faltitando mais alto e tal Essas mudanças assim, pra tornar mais difícil Eles mudam o desenho da fase Tem uma fase, cara, achei na França, não sei se é no Hard Que você não consegue destruir a arbolinha lá embaixo Que ficam nos retângulos Você não tem acesso a elas Não consegue alcançar elas Ah, um monte de jacaré me ajudando lá em cima Depois de um tempo a cavalaria chega, meu irmão Aí nessa fase da França, cara Em específico, que eu lembro Você só consegue destruir as bolinhas dentro dos retângulos Com a ajuda dos jacarés Quando você lança eles pra explodir, né Aquele lance que eu falei Que você acerta ele Aí fica com aquela pose de pulo de barriga Depois de acertar umas três vezes Ele dá aquele saltinho Ó, tem que ir na manha também Aí no que ele dá o saltinho E salta pra um lado aleatório Você tem que dar sorte, né Ó o cara Você tem que dar sorte pra ele saltar pro lado certo E cair em cima da bolha Pra no que ele cair ele explode, né E a explosão é que atinge a bolha, entendeu Não é nem o seu gancho É com a explosão do jacaré É muito louco essa fase Eu não vou encontrar ela aqui não, porque Já passei pela França e era outra fase Acho que é no hard ou é no expert que tem Acho que é no hard mesmo Porque eu lembro, eu nunca zerei no expert Aqui, cara, tem que ter muita paciência Ó lá O tempo é pouco, mas Quer dizer, tem bastante tempo nessa fase Ai, quase Peraí, agora dá pra cair Ó, a hora de cair aqui embaixo também tem que Isso, 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 isso Boa Agora fecha aqui Fecha aqui Vou me adiantei, quase que eu perco o escudo Ó, agora a gente tem que subir, ó As fases nos níveis mais altos São mais ou menos nesse naipe aqui Você tem que fazer umas jogadas Subir Fazer um caminho específico Tipo aqui Senão você não pega aquelas bolas de lá, ó Se você não fizer esse lance aqui Aí as nível hard e expert São mais nessa pegada dessa fase aqui Então elas exigem muito mais estratégia Vixe, cara, e aquela bola ali Eu vou subir Eu vou encostar nela, ela vai destruir o meu escudo e eu passo Boa Tática, marota Quando só tem uma bolinha, faça isso Vá para o mar caribenho O mar do caribe agora É, já tem que botar pro lado aqui Se você não botar pro lado, você morre Aqui no caribe, se eu não me engano, são duas fases Não tem fase à noite Mas são as duas mais difíceis Cara, é música massa, ó Não tinha música melhor pra ser de cenário final, viu Ó, uma vida secreta, cara Descobrindo agora Ai, quase que eu morro ainda Ai, boa Ah, difícil essa última, cara Ó, final stage São 40, tá Ó lá, ó No canto inferior direito lá, ó Montagem da fase Eu preciso, cara É de uma arma aqui Ó, esses caminhos por baixo As bolas pequenas passam São perigo, cara Uma torta aqui, né Ampulheta Ó, ó Elas vão por baixo ali, ó Ó aí, cara Onde é que mora o perigo, cara Pegou na minha cara ali A arma tá aqui, cara Só que pra pegar É mais fácil morrer aqui, ó Dei sorte Vou tentar correr pra pegar o relógio agora Uma vida Uma vida Ganhou uma vida por ponto E uma vida na fase Ai, calma, calma Não, não era pra ter estourado não, mas Ah, não Tava facinho agora, cara Tinha um pouquinho bolha Ó, que droga, viu Calma O ideal era destruir logo essas pequenininhas Antes que ela entrasse nos caminhos difíceis ali, ó Os estreitinhos por baixo ali Vida de novo? Boa Ah, não Aquela bola ia me pegar Ó aí, cara Ganhei outra vida ali por ponto, mas Tá difícil, cara Pelo menos vida eu tô ganhando bastante Você vê que quando elas ficam pequenininhas Elas passam muito fácil por ali A gente pega muito fácil também Tem que ir destruindo assim logo, ó Não deixar elas escaparem pro lado de cá Olha, ela subiu, ó Tá vendo, ó Ela vem por baixo e sobe na brechinha ali Peraí, deixa eu tentar começar pelo relógio mesmo Tipulheta Calma, calma Ai Ah, não, cara A bolinha desceu ali bem em cima É tenso, cara Peraí Eu acho que eu vou começar pela arma Dar um jeito de atravessar e pegar o relógio Peraí Ah, como é que atravessa, né, desse jeito Opa Agora vai Vai, 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 vai Pega o relógio Calma Fragmentei Cuidado com essa de baixo Última Última Ah, garoto Zerei, cara Parabéns Tudo concluído Ó, eles contam os continuos pra Te dar mais pontos Vai ver sua pontuação final Ó lá os créditos, cara Vai ser muito da hora Ó lá, ó Ó essa musiquinha, cara Eles basicamente mostram todas as fases por onde você passou Na volta ao mundo Desde a primeira até a última, ó Japão Java Island, né Aí tudo na Ásia, aí, ó Já, é Java Island A tarde, né Aquela parada que eu falei Eles mostram bem Cada período da fase Que eram fases diferentes, né Só que mudando o período Manhã, tarde e noite Aí agora é a noite, ó A luazinha ali no fundo É muito caprichado, cara Esse jogo Isso é louco Muito bonito Muito bem feito Ó, Silk Road A estrada da seda Nepal No final desse vídeo eu vou deixar A minha música, tá A minha versão Daquela musiquinha da seleção De modo de jogo Que é a primeira musiquinha que toca, né Principal lá Quem quiser ouvir aí Pra deixar o feedback aí Pra ver se ficou legal Vou deixar as duas versões Com um somzinho mais Com um som gravado com o equipamento das antigas Um filtrozinho que eu coloquei E um efeitozinho, né E a versão Com um som limpo A versão com um somzinho Com um som mais das antigas Lembra mais a pegada do Do videogame Ela é uma peçadeira diferente Vou deixar as duas versões Uma seguida da outra Pra vocês terem que comparar E ver se vocês curtem também a trilha Eu sou músico, né Adoro criar música, cara Game Music Ó, Alemanha Game Music Game Music é a minha paixão, cara Adoro música O universo da música como um todo Como criador de música também Mas assim como apreciador Da música em geral Mas Game Music, cara É uma paixão à parte Mundo dos jogos Mundo dos jogos pra mim Desde pequeno, cara Sou apaixonado por jogo Joguei em geral Deixa aí nos comentários também Se você Já conhecia esse jogo Se você Já zerou ele Até que nível você conseguiu zerar Essas coisas aí Que eu vou responder vocês também Tá bom? Aí começa a subir os créditos aí, cara E é isso Basicamente, né Se você Curtiu aí Só reforçando Deixa seu like, cara Se tiver amigo aí Com quem compartilhar Agradeço mais ainda Se você puder compartilhar O vídeo Ou até o canal mesmo Pra outras pessoas conhecerem Pra que a gente possa Crescer cada vez mais, tá Conto demais Com a ajuda de vocês aí também E Se você for novo por aqui Mais uma vez eu digo Faça o convite Se inscreva no canal Se você estiver curtindo o conteúdo Se você curte esses jogos Das antigas No que você Se inscrever Ativa o sininho Pra não perder as novidades Vídeo toda segunda Quarta e sábado Às 18 horas E vídeo extra Às 21 horas Em outros dias, né Muito massa, cara Muito bom poder trazer ele no canal Eu tava querendo trazer Há mais tempo aí Mas finalmente chegou a vez, né Isso que vale E tá aí, cara Foi uma alegria muito grande Poder trazer Relembrar Brincar Cantarola Aqui É muito da hora, mano Super recomendo aí Pra qualquer um Esse jogo, cara Vale super a pena Se você não conhecia Tá aí Jogaço aí Super Buster Bros Vou botar aqui A sigla aqui RAB De Rabelo Beleza Ó Tem quarta ainda, cara Ó O primeiro ali Caramba É muito ponto, mano 720 mil M estrela S Ali, ó A estrelinha Não tem estrelinha mesmo Se isso é pra indicar Que a pessoa jogou no Panic Mode Que a minha não tem estrelinha Mas enfim Tá aí Zeramos Depois eu vou trazer Uma gameplay como prometida aí No modo Do Panic Mode Que é isso aí, ó A demo rolando aí Só deixa rolar Pra não ser entenderem, ó Vai enchendo aquela barrinha colorida, ó Tipo as folhinhas do arco-íris Aí Isso é isso que enche Ó Deixa eu ver se vai mostrar aí Você passa Ó Você passa de estágio E quando você acerta a estrelinha Deixa eu ver se vai aparecer também Ó A estrelinha, ó A estrelinha na verdade Destrói tudo E faz encher a barra mais rápido Você viu Essa é muito da hora Eu vou fazer um desafio Eu não vou treinar pra esse modo E vou trazer em breve aí Tá bom Valeu Tamo junto Forte abraço pra todo mundo aí Até mais Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto